Anaí sente essa vibe, vai até o seu raiar Zuzuka não para na pista, mata o mundo pra dançar É pra caixar o talitão, vem que vem, vem rebolar Tum tchá tchá, tugu tugu da, tum tchá tchá Um grande mundo, outro do é 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 Tum tchá tchá, tugu tugu da No empiezas a girar, yo me dejo llevar Como el mar pesejar, sin fronteras ni edad Te quiero ver bailar I wanna make your body, let's go, let's go No me hagas esperar I'll make my body, body, let's go, let's go Tum tchá tchá tugu tugu da, do Eu ia com medo Tum tchá t frameworks em seu raiar Tumela, tenho, tenho canela Medicina tão boa, esta noite não vai parar Tudo começa a tirar, eu me deixo levar Como o mar pesteca, sem promover as piedras Te quero ver bailar I wanna make your body, let's go, let's go Não me hagas esperar Não me hagas esperar Don't make my body, let's go, let's go Te quero ver bailar Te quero ver bailar I wanna make your body, let's go, let's go Não me hagas esperar Don't make my body, let's go, let's go Go Baila comigo Baila comigo Baila comigo Baila comigo Tum, tchá, tchá, tugu, tugu, tó Boricua, Venezuela, Gaite, Cube, Panamá Não importa onde estiver, botamos um bicho pra pegar Batos, gata, balacu, grabando, solta eu quero ver Não me hagas esperar I'll make my body, let's go, let's go Te quero ver bailar I wanna make your body, let's go, let's go Não me hagas esperar Don't make my body, let's go, let's go Tum, tchá, tugu, tugu, tó Go Baila comigo Baila comigo Baila comigo Tum, tchá, tugu, tugu, tó Baila comigo